Você por acaso alguma vez já adquiriu uma planta, uma planta grande que já veio plantada em um vazinho, quis passar ela para o tronco, mas não sabia como fazer, como posicionar, de que forma a gente trata as raízes para a planta se desenvolver bem em um tronco e tudo mais? Então, no vídeo de hoje eu vou estar passando essa cateleia, que é uma planta bem grande na verdade, para um tronquinho e eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para fazer essa mudança. Essa mudança de substrato, essa mudança de plantio, sem trazer nenhum dano para a planta, para a planta continuar se desenvolvendo e não sentir tanto esse replante. Então, acompanha o vídeo até o final que vai ser bem legal, inclusive essa cateleia aqui, ela está até saindo brotinho novo e eu vou ensinar tudinho para vocês, como vai ter que tirar do vaso, como que vai posicionar a planta no tronco, o tamanho certo do tronco e tudo mais. Então, vai ser um vídeo bem interessante, quem tem dúvida em relação a replante, porque geralmente plantar uma orquídea pequenininha em um tronco é super fácil. Agora, quando é para plantar uma dessas grandonas aqui em um tronco, já fica um pouquinho mais complicado. Muita gente, às vezes, tem medo de acabar matando a planta, mas se vocês assistirem o vídeo completo e seguirem todos os passos, eu tenho certeza que vocês vão ter um desenvolvimento perfeito e a planta nem vai sentir tanto assim a mudança de plantio. Então, vamos lá. Antes de começar o vídeo, já vai curtindo, compartilhando, se inscrevendo aqui no canal, é só clicar nesse botãozinho vermelho aí, tá bom? Não esquece de ativar o sininho de notificação e bora para o tema de hoje. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar. Estou aqui com a planta, né? É essa cateleia aqui, que ela está bem grandona. A gente vai estar tirando ela daqui e passando para o tronco, tá? Como ela é uma planta grande, o tronco ou a bolacha de madeira que você for usar também tem que ser grande, tá? Porque não vai adiantar você pegar uma planta desse tamanho e colocar num tronquinho desse tamanhozinho aqui, entendeu? Não vai adiantar, porque a planta logo, logo já enraíza, você vai ter que... Vai crescer, né? Vai continuar crescendo e logo, logo você vai ter que trocar. Então, tem que ser em troncos grandes, né? Quando é uma planta grande, para ela poder ficar o maior tempo possível, né? Fixada nesse tronco, sem a gente precisar mexer. Porque, geralmente, plantio em tronco não é igual plantio em vaso. Porque no vaso, sempre você tem que estar fazendo replante para trocar o substrato. O tronco, não. Você vai colocar ela aqui e pronto. Só vai tirar daqui quando o tronco já estiver apodrecendo, ou quando o tronco estiver pequeno, né? Você acopla ele em um tronco maior para ela continuar se desenvolvendo, enfim. Um outro ponto muito importante tem que ser tronco resistente, tá? Não adianta vocês usarem aquelas madeirinhas que é molinha demais. Que, às vezes, a gente passa a faca assim nela, ela já faz um buraquinho assim na madeira. Madeira fraca demais não funciona, porque apodrece assim, ó, rapidinho. Em menos de um ano, o trem já começa a mofar, apodrecer. E aí, quando dá aqueles mofos na madeira, passa para a planta, a planta vai ficando fraca, é atacada por fungo, por bactéria e tudo mais. Então, sempre tem que ser madeiras resistentes. Madeira de angico, de ipê, deixa eu ver. Aqueles troncos, sabe aqueles troncos que eles fazem cerca, de arueira? Aquela madeira é excelente. Deixa eu ver mais o que é bom. Madeira de café, sanção do campo, né? Todas essas madeiras mais fortes e resistentes, é só evitar mesmo esses troncos mais fracos. E também troncos de árvores que tem seiva, muita seiva, né? Tipo assim, pé de manga, jaca, esses aí não funcionam muito bem não, porque pode, aquela seiva, aquela substância que tem no tronco, pode danificar um pouco as raízes e também ele apodrece bem rápido e bem fácil, tá? Então, seguindo aí essas dicas, sempre madeiras resistentes, não pode ser madeira tratada, tá bom? Porque a substância que tem na madeira tratada atrapalha no desenvolvimento das raízes. Até, como é que é o nome? Até eucalipto vocês podem estar usando, desde que não seja eucalipto tratado, tá bom? Então a gente vai agora tirar ela do vazinho, né? Pra gente estar fazendo replante. Gente, olha só, eu sempre falo pra vocês, sempre que vocês comprarem um orquídea, replanta ela imediatamente, tá? Porque olha só, eu adquiri essa aqui esses dias, foi essa semana passada, né? E ela veio já num substrato ruim, vocês podem ver que o substrato dela tá péssimo, tá vendo? E quando o substrato vai ficando ruim, ele vai queimando as raízes, ele se torna ácido, tá? E também isso aqui mantém muita umidade. Como eu cultivo no carvão, se por acaso eu quisesse deixar essa planta do jeito que ela veio, porque ela tá super saudável, super bonita, saindo broto, né? Não tem problema nenhum. O único problema mesmo é o substrato que tá muito velho, e como eu cultivo no carvão e molho frequentemente as minhas, se eu pegar essa planta e colocar junto com as outras, ela vai apodrecer, porque esse substrato tá velho e ele segura muita umidade, entendeu? Então sempre vocês têm que fazer isso, principalmente quem cultiva no carvão, evita deixar suas plantas, quando vocês compram assim, nesses substratos mais velhos, tá? É uma dica bem legal aí pra evitar podridão negra, essas coisas aradas tudo, né? Então a gente vai tirar ela daqui, vamos ver se vai dar pra tirar sem precisar quebrar o vasinho. Olha só, tem até caramujinho aqui. Os caramujos estão na tristeza, porque começou a chover. Nossa, mas desapareceu de uma forma que eu nem conto como é que tá, viu? Ó, agora a gente tirou, tá vendo? As raízes estão até legais, ó, não tem muita raiz podre, não tem muita raiz danificada. Agora a gente vem com cuidado aqui, ó, tirando o substrato, ó. Tem que tirar todo o substrato, porque eu vou passar ela pro tronco, né? E também o substrato já é velho, não é um substrato legal, porque a orquídea não gosta de substrato ácido, tá? E quando a madeira começa a entrar em decomposição, começa a se tornar ácida, tá? Então, qualquer planta que vocês tenham aí, que esteja em substrato muito velho, e às vezes não tá se desenvolvendo bem, simplesmente é trocar o substrato que ela volta ao normal, tá? Ó, então a gente vai retirar aqui todo o substrato, sempre que vocês forem fazer replantes assim, mesmo que for em vaso, pra trocar o substrato, é bom vocês tirarem todo esse substrato antigo, pra ele não causar nenhum problema, tá? Algumas raízes sempre danificam, gente, isso aqui é uma coisa que não tem jeito, mas assim, como ela tá saindo broto novo, não vai ter nenhum tipo de problema. Agora sim, se você comprou, tá num substrato ruim e não tá saindo broto, mesmo assim, replanta, tá? Pra você evitar perder a planta, porque muita gente às vezes deixa e espera sair brotinho novo, e aí quando ela começa a brotar, a planta já tá toda morta, apodrece, atacada por fungo, então assim, eu sempre falo, se você tem um orquídea que tá num substrato bom e você quer replantar, espera brotar. Se ela tá num substrato ruim, não tem necessidade de esperar, replanta o mais rápido possível, pra você não ter problemas no futuro, tá? Inclusive, eu tô até com essa outra aqui, essa outra catleia bifolhada, tá vendo? Ela não tá com broto nenhum, mas o substrato dela tá péssimo, eu vou replantar ela do mesmo jeito, é só tomar cuidado pra não danificar muito as raizinhas, né? Tomou cuidado, molhou certinho ela, já pode começar com adubação logo após o replante, tá perfeito, tá? Ela vai continuar se desenvolvendo e não vai ter nenhum tipo de problema. Eu vou pausar aqui um pouquinho pra eu terminar de tirar esse substrato, porque senão o vídeo vai ficar gigante só eu tirando isso aqui, né? Aí eu já volto pra eu mostrar pra vocês como que a gente vai fixar ela no tronco, tá? Gente, ó, já organizei, inclusive eu descobri que tem dois bulbos dela aqui que estavam soltos na traseira, tá vendo? Eu fui fazer a limpeza nas raízes e saiu esses dois bulbos aqui, só que aí no caso esses aqui eu vou fazer um plantio, eu vou plantar eles no vasinho, tá? Sempre que vocês forem fazer um replante, gente, e sair bulbo antigo assim, ó, plantou num vasinho pequenininho com carvão puro, deixou ele fixado e firme, o carvão em pedacinhos pequenos, pode deixar lá que tenha certeza que vai brotar, tá? Então aqui deu pra fazer duas mudas, né? Sem querer, mas deu. Porque arrancou esses dois bulbos aí que eles estavam meio soltinhos ali no fundo, então depois eu faço um plantio deles, tá? Mas enfim, a planta continua aqui, vocês podem observar, ó, tá vendo? Com um monte de bulbos, ó, ela tá com quatro bulbos e um broto, né? Que ficou aqui. Enfim, aí eu dei uma podadinha nas raízes, porque tinha raiz demais, eu tirei um pouquinho, né? Pra dar pra gente organizar ela aqui no tronco. E o que que acontece, pessoal? A planta, quando ela tá no vaso, ela se posiciona dessa forma, pra ela crescer de baixo, retinho pra cima. Vocês podem ver que todos os brotos e todos os bulbos, eles, né, vão pra cima certinho, não ficam tortos. Quando ela tá no tronco, geralmente ela cresce dessa forma aqui, tá vendo? É desse jeito, só que não dá pra gente simplesmente amarrar ela desse jeito. Não vai funcionar muito bem. Então pra gente fazer o plantio dela e fixar ela no tronco corretamente, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar o tronco deitado. Essa é uma forma bem fácil aí pra vocês que não entendem muito bem de como plantar. Coloquei o tronco deitado, ó. Vou posicionar ela aqui como se fosse no vaso. Vocês viram lá que no vaso ela já tava meio deitada. Então ela tá meio que numa posição bem legal aqui, que ela já tá, né, numa posição aqui que na hora que eu colocar o tronco em pé, ela já vai ficar certinha aqui. Aí no caso, o que que acontece? Por exemplo, se eu pegar essa planta aqui, ela tá bem mais reta do que essa, porque essa aqui, ó, no vaso ela tava meio deitada pro lado, né? Quando ela tá retinha assim e a gente vai fixar ela no tronco, ao invés de eu amarrar ela assim, que muita gente faz, isso aqui tá errado, eu vou simplesmente colocar o tronco deitado e vou posicionar ela dessa forma, ó. Tá vendo? Dessa forma com a parte do rizoma do brotinho encostada no tronco. Por quê? Quando eu virar ela, depois de plantar, ela vai ficar assim, simplesmente totalmente deitada. Só que os brotos novos dela vai seguir pra cima e aí ela vai se posicionando certinho no tronco, tá? Não sei se deu pra vocês entenderem. Quer ver um exemplo? Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar um aqui pra eu mostrar pra vocês. Essa planta aqui, por exemplo, ó, tá vendo? Eu plantei ela no tronco, ela ficou simplesmente assim e os brotinhos novos dela, ó, tá subindo pra cima, tá vendo? Os brotinhos se posicionam da forma correta, mas quando eu plantei, ela ficou deitada. Pra parte do rizoma dela, ó, ficar mais próxima do tronco, entendeu? Então, pra ficar mais fácil pra vocês, vocês vão fingir que o tronco é como se fosse um vazinho, tá? Deixei o tronco deitado. Eu tenho que saber qual que é a traseira, qual que é a frente. Aqui, a frente é o broto e a traseira é essa parte mais velha aqui da onde não tá brotando. Então, a parte mais velha, ela vai ficar posicionada pra pontinho do tronco, tá? Pro pezinho do tronco. E a parte do broto, ela vai ficar posicionada pra onde tem bastante espaço pra continuar crescendo. Então, ó, posicionei ela aqui como se ela tivesse em um vaso, né? E já tá perfeito aí o plantio. Não é pegar ela e plantar ela assim, ó. Amarrar ela assim. E nem desse jeito aqui, ó. Tá vendo? O broto, ele sempre tem que ficar nessa posição. Perto do tronco. Por isso que eu falo que fica mais fácil vocês colocarem o tronco deitado. Colocou ele deitado, ó. Colocou o tronco deitado, colocou a planta como se fosse em um vazinho, a parte do broto pra cá, onde tem mais espaço. Tá perfeito. Quando vocês erguerem ela aqui, ó, ela vai tá com o brotinho posicionado na forma correta. Igual eu falei, essa aqui tá numa posição legal. Mas tem algumas que vai ficar totalmente retas pra frente. Não vai ficar uma coisa bonita na hora que você plantar. Mas é a forma correta. Porque quando ela continuar brotando, né, ela vai se posicionando e se fixando da maneira certa no tronco, tá? Então, quando a gente planta, vocês têm que olhar isso. E não se ficou bonito ou não, tá? Se você plantou da maneira correta, mesmo que ficou esquisito assim, se tá do jeito certo, tá perfeito. É só esperar que ela vai se desenvolver, tá? A gente nunca planta uma orquídea no tronco com o broto virado pra onde não tem nada. Sempre assim. Tronco deitado, posicionar a planta em cima, o brotinho pra parte onde tá crescendo e tá perfeito. Como essa planta tava no vaso, as raízes estão acostumadas com mais umidade e não tá acostumada com muita luminosidade nelas. Porque elas estavam acostumadas dentro de um vaso, né? Então a gente vai colocar um pouquinho de esfagnum, ó. É legal vocês fazerem isso. Como ela vai pro tronco, não tem nenhum problema, porque seca bem rápido. Ó, coloquei um pouquinho de esfagnum. Isso ajuda, né? Porque as raízes vão continuar tampadas. Elas vão continuar ali com um pouquinho mais de umidade e não vai pegar muita luminosidade do sol. Se você não tiver esfagnum, não tem problema. Não precisa colocar algodão. Não precisa colocar outras coisas aí que o pessoal inventa, tá? Se tiver o esfagnum, faça isso. Se não tiver, simplesmente pega ela, amarra, sem nada, sem esfagnum nenhum. É só molhar todo dia que ela vai se adaptar rapidinho, tá? Uma dica aí pra vocês. Porque, pra falar a verdade, gente, ó, vou falar a verdade pra vocês. Esse negócio de algodão não presta, tá? Ele... O que que acontece? Ele entra em decomposição muito rápido, tá? E vai correr o risco da planta ser atacada por algum fungo, alguma coisa. Então, evitem, tá? Não usa algodão, não. Se tem esfag, não usa. Se não tem, deixa sem que é melhor, tá? Ó, eu vou usar as braçadeirinhas, né? Vocês podem usar arame, podem usar qualquer coisa aí que firme a planta. E assim, uma outra parte muito importante do plantio no tronco é a planta ficar fixada, tá? Não adianta você plantar ela em um tronco e deixar ela caindo de um lado pro outro. Venta, a planta vai com o vento. O vento volta, ela volta junto. Não pode, tá? Se acontecer isso, ela não vai se... Ela não vai se desenvolver bem, tá? Ela não vai enraizar, porque vai ficar danificando as raízes quando ela for mexendo, né? Com o vento e tudo mais. Então, ó. Firmei ela aqui. Vou passar ainda mais Vou ver se eu passo mais um. Eu espero que tenha dado pra vocês entenderem, gente. O negócio de posicionar ela. Eu acho que... Que deu certo, né? Porque eu fui mostrar a outra planta lá e espero que não tenha bagunçado ainda mais a explicação. Ai, ai. Mas eu acho que deu pra entender certinho o que eu quis dizer quando a planta não tá posicionada bem, né? Ó, amarrei. Agora eu tiro esses pedacinhos aqui. Ó. Posicionei o tronco em pé. Ó, depois do replante a gente chacoalha, assim, o tronco pra ver se não vai ficar bambu, se a planta não tá solta ali no tronco, ó. Não tá solta. Vocês podem ver que ficou bem firme, ó. O broto se mantém quietinho, tá vendo? Que ele não mexe. Mexe só os bulbos. Assim tá perfeito. O plantio tá feito, tá perfeito. Coloquei esfagnum, né? Porque eu plantei no tronco. Se fosse num vasinho com carvão, não precisa. Só o carvão já basta. Se não tiver esfagnum, também não precisa. Tô colocando porque eu tenho aqui, tá? Mas eu tenho várias outras que eu plantei sem esfagnum nenhum e estão se desenvolvendo perfeitamente, tá? Então, é isso, ó. Vocês podem ver que a posição dela ficou mais deitada. Ela não ficou retinha aqui com o tronco. E é essa a posição correta. O broto, ele vai se posicionar agora da forma certa e logo, logo, ela vai estar na posição bem bonita aqui. Mas quando a gente faz o replante na hora, assim, não fica numa posição tão legal. Ela ficou mais ou menos porque ela tava meio deitada no vaso. Mas se fosse uma planta retinha, que nem essa, por exemplo, ela ia ter ficado dessa forma aqui, ó. Deitadinha. E não tem problema. O que importa é a parte do rizoma dela, esse pezinho dos bulbos, ficar o mais encostado possível no tronco, tá? Porque isso vai garantir um bom enraizamento e um bom desenvolvimento na planta. Desde o jeito aqui, ó. Essa planta vai ficar aqui por uns cinco anos ou mais porque tem muito espaço pra ela crescer, tá vendo? E tá perfeito aí. Muito espaço pra ela crescer. O tronco é bem resistente. Não é madeira que apodrece fácil. E tá feito aí o nosso plantio, né? Da nossa catleia, ó. Grandona, adulta. E eu espero que vocês tenham gostado, gente. O vídeo ficou gigante, né? Mas enfim. Quem gostou, curte, compartilhe e se inscreva no canal pra mais dicas. Ativa o sininho de notificação pra sempre que eu mandar vídeos novos vocês receberem, tá bom? Hoje eu vou ficando por aqui. Mas amanhã eu tô de volta com mais um vídeo sobre o cultivo das orquídeas. Tchau, tchau, gente. Fica todo mundo com Deus. E até amanhã.